Shavua Tov, nesta semana nós vamos ler na Torá a paraxá, a porção de Vayshlach. Essa porção nos conta sobre o reencontro dos dois irmãos gêmeos, Yaakov e Esav, depois de muitos anos, até de décadas de separação, e um reencontro muito interessante e curioso, quando finalmente, depois de muita expectativa, isso acontece, nós vemos na Torá um diálogo que ocorre entre Yaakov e Esav. Yaakov, quando ele apresenta aquilo que ele tem, e o irmão contempla o rebanho, o gado, a riqueza que ele obteve, Yaakov diz, irmão, Yeshlikol, eu tenho tudo. E Esav, por sua vez, Ezaú, que também era um homem rico e próspero, ele diz para o seu irmão, Yaakov, Yeshlirav, eu não preciso dos seus presentes, porque eu também, eu tenho muito, eu tenho bastante. Interessante observar as duas colocações dos irmãos. E Esav diz, Yeshlikol, eu tenho muito. De fato, ele tinha muito, mas tudo que ele tinha ainda não era bastante para ele. Ele considera que ele tem muito, mas ele sempre quer mais, ele sempre ambiciona obter ainda mais. Já Yaakov é aquele que diz, eu tenho tudo. Tudo que eu preciso, eu tenho, não me falta nada, nem importa quanto ele tem. Se é pouco, muito, mas ele está satisfeito com aquilo que ele tem, como os nossos sábios dizem, quem é a pessoa verdadeiramente rica, aquela pessoa que está feliz com aquilo que ela tem. Então, esse é o modelo que a Torá nos diz, seguir os caminhos de Yaakov, não apenas buscar ter muito, porque existe aquele muito que nunca termina, sempre se quer mais. Mas é a pessoa sentir que eu tenho tudo o que preciso e agradecer ao bom Deus por isso. Uma ótima semana a todos. Uma ótima semana a todos.